Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi aprovado no Senado. Casos de consultivite aumentam nesse período de calor. O Ministério da Saúde quer eliminar 28 mil toneladas de sódio dos produtos industrializados. Esperar mais de 20 minutos na fila do banco é proibido por lei. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre seguro defeso. Hoje é quarta-feira, 14 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os direitos da criança e do adolescente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com a mudança, o adolescente que comete ato infracional análogo a crime hediondo pode ficar internado por até 8 anos. Caso o projeto vire lei, a internação mais longa ocorrerá apenas nos crimes hediondos cometidos com uso de violência ou grave ameaça, como estupro e homicídio qualificado, por exemplo. Essa alteração é específica para o aumento do prazo de internação de adolescentes que pratiquem algum ato infracional que seja análogo, que seja parecido, similar aos crimes considerados hediondos para os adultos. Especificamente o estupro ou homicídio qualificado, aquele que é utilizado no emprego de uma violência, aqueles crimes geralmente que chamam a atenção da sociedade, que são contundentes pelo emprego da violência exagerada, ainda que matar alguém seja sempre uma violência. Então, para esses casos específicos, o projeto prevê o aumento do prazo de internação, que hoje, no máximo, são 3 anos, o prazo é de 3 anos, e o projeto traz o aumento deste prazo para 8 anos. De acordo com a OBE Pará, existem quase 200 projetos de alteração do ECA. Estão na pauta uma série de alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós entendemos, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prejudicam o direito da criança e do adolescente, que alteram para pior o cenário que o ECA trouxe, ali no início da década de 90, de acordo com a doutrina da proteção integral, com a prioridade da criança e do adolescente, para a criação e execução de políticas públicas. Para os defensores do direito dos adolescentes, o que deve ser trabalhado não é a punição, mas a educação. Quando a gente abarca essa situação, como este projeto faz, ele apenas sanciona, ele vai sancionar aquele ato que foi praticado pelo adolescente. O que nós queremos e defendemos, na verdade, é um pouco antes disso. Nós queremos que as políticas públicas sejam realmente prioritárias para a criança e para o adolescente. Que o adolescente possa exercer a sua cidadania plena, porque assim nós podemos evitar que ele entre, por exemplo, na vida de uma prática de ato infracional. Então, a escola com qualidade, o bairro com qualidade, que tenha uma praça, que tenha saneamento, que a criança não pise na lama. Antes de ser submetido aos deputados, o texto ainda precisa passar por um turno suplementar de votação na Comissão da Constituição e Justiça do Senado e pode sofrer alterações. Se for aprovado em mais uma rodada na CCJ, a proposta poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo Plenário do Senado. Isso porque o projeto tem caráter terminativo na CCJ. No entanto, se qualquer senador apresentar recurso após a análise em turno suplementar na comissão, o texto terá que ser votado no Plenário do Senado. Somente depois de ser aprovado pelo Senado e pela Câmara, o projeto será encaminhado para a sanção ou veto da Presidência da República. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará atualizou para 48 o número de foragidos após a fuga em massa ocorrida no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 1, no Complexo Penitenciário de Santo Isabel, no Nordeste do Pará, ocorrida na madrugada do último domingo. Inicialmente, a SUSIP havia confirmado que detentos cerraram as barras das grades das celas e 29 deles tiveram acesso ao solário. Mas, após a recontagem, foi confirmada a fuga de 48 pessoas da unidade. Dois deles morreram durante a fuga em troca de tiros com os policiais. A Corregedoria da SUSIP vai abrir uma sindicância para apurar detalhes de como ocorreu a fuga. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre o seguro-defeso. Ele é atribuído ao pescador artesanal como assistência financeira temporária durante o período de defeso, em que são obrigados a paralisar a sua atividade para a preservação da espécie. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando também que o pessoal de casa pode interagir com a gente, sugerir temas para a gente pelo nosso WhatsApp. Nós vamos falar hoje sobre a operação da Polícia Federal, que apurou denúncias sobre fraudes nos programas sociais. Aqui ao meu lado está o professor Paulo Barrados, doutor Paulo, que é advogado. Muito obrigada, doutor, por conversar aqui conosco. Ontem, a Polícia Federal deflagrou uma operação sobre essas denúncias com relação às fraudes nos programas sociais. Exatamente. Cumprindo determinação da Justiça Federal de Tucuruí, a Polícia Federal cumpriu uma série de mandados, inclusive alguns mandados de prisão. Em Belém, inclusive, em outras cidades, Breu Branco, enfim. Tudo se resume no seguinte. O Brasil tem a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela se assenta no tripé. Tem a parte da Previdência Social, a parte da Assistência Social e a parte da Saúde. A Previdência Social é o trabalhador que mensalmente recolhe para a Previdência, que tem aposentadoria, tem auxílio-doença, enfim, salário-maternidade, etc. A Assistência Social é para evitar a pobreza extrema. O país paga alguns benefícios a pessoas que se encontram em determinada situação. E a saúde é o direito de todo mundo, enfim, direito líquido e certo garantido constitucionalmente como direito fundamental. Esses benefícios da Assistência Social, aqueles que não têm a contraprestação, eles têm algumas regras para serem percebidos. Então, no caso aí, se tratou, me parece, de Seguro Defeso e de Bolsa Família. O Bolsa Família é uma parcela que é paga mensalmente aquelas pessoas que se encontram em determinadas condições. Tem um determinado padrão de rendimento que não ultrapassa um determinado limite, enfim, tem condições específicas para fazer juiz ao Bolsa Família. O outro benefício, também tratado na mesma ação, que é o Seguro Defeso, da mesma forma, a pessoa tem que ser, primeiro, pescador, porque este seguro é o equivalente, mais ou menos, ao seguro-desemprego que é pago para quem é pescador. Porque tem um período do ano que é o defeso, que ele não pode pescar, ele fica impedido, que é o período de procriação das espécies, questão de equilíbrio ambiental, e por conta disso ele perde o seu ganha-pão. E aí a Seguridade Social vem e lhe fornece o Seguro Defeso. Só que quem vai fazer juiz ao Seguro Defeso e quem vai fazer juiz ao Bolsa Família, é uma questão que não é matemática, ela é comprovada por fatos. E os fatos podem ser manipuláveis por pessoas mal intencionadas, por meliantes. Ainda não chegamos a nenhuma sentença, mas já há indícios fortes no processo que levaram o juiz federal da comarca de Tucuruí a decretar a prisão preventiva. Essa prisão ainda é prévia, é preventiva. Mas na apuração, até aqui, já há provas robustas, tanto quanto a materialidade do crime, o crime realmente ocorreu, quanto a sua autoria, os prováveis partícipes, porque aí tem gente ligada ao Serviço Público Federal, que são pessoas que inserem no sistema os dados, tem pessoas ligadas aos sindicatos, sindicatos de pescadores, associações de pescadores, porque como eu falei, um dos atributos para receber o Seguro Defeso tem que ser necessariamente pescador. Para isso tem que ter uma declaração do sindicato, da associação. Enfim, pessoas que se relacionam, parece que uma vereadora também está envolvida nisso, uma vereadora de um desses municípios. Enfim, o juiz determinou que se fizesse a custódia preventiva, que o Estado custodiasse essas pessoas, porque provavelmente interfeririam no andamento, no bom andamento do processo. Vamos aguardar para ver aí o porvir e a conclusão das apurações. Se realmente ficar comprovado, essas pessoas se condenadas, cada um cumprirá a pena à medida de sua culpabilidade. E são diversos crimes inseridos nessas fraudes, não é só um crime? Sim, não é só um crime. É o crime de quem captou, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma associação de pesca, eu sou presidente de uma associação de pesca. E aí eu vou registrar você, que é jornalista, como se fosse pescadora para fazer juiz ao Seguro Defesa. Eu estou cometendo crime porque eu estou cometendo um crime de inserção de dados falsos e quem está recebendo também está cometendo crime de falsidade ideológica porque está se apresentando como sendo uma pessoa que não é. Então, possivelmente, há indícios, não há nenhum crime comprovado ainda, mas há indícios de uma playa de muito grande de crimes e aí cada um numa posição, é como se fosse um jogo de futebol. Cada jogador tem uma função correta, tem a sua área do campo para trabalhar. No crime é organizado da mesma forma. Cada um tem uma especialidade, comete um tipo de crime e tem um tipo de pena. Agora, o Seguro Defesa é um benefício dado para o pescador artesanal. Como é que as pessoas podem comprovar isso? Pois é, tem que ser pescador, como eu falei, tem que viver da pesca porque ser pescador é um atributo de todas as pessoas que se dedicam à pesca, ou por esporte ou por profissão. O Seguro Defesa é exclusivo de quem se dedica à pesca por profissão, de quem vive dela. E, para tanto, tem que estar ligado a uma associação ou um sindicato, ou seja, a um grupo registrado e reconhecido pela lei, que endosse, que afirme que aquela pessoa é pescador ou pescadora e que, portanto, vai fazer jus ao Seguro Defesa na época certa. Agora, veio uma pergunta de um telespectador. Para quem tem uma fazenda e tem funcionários que trabalham nessa fazenda, quer regularizar o funcionário dele com carteira assinada, tudo direitinho, mas o funcionário não quer porque recebe o Seguro Defesa. Nesse caso, esse patrão está cometendo algum erro, esse funcionário está no erro, como proceder? Olha, isso acontece também com empregados domésticos que não querem registro porque recebem o salário de família, o Bolsa Família. O Bolsa Família, não é o salário de família. E isto, em princípio, as pessoas, os patrões aí no caso, não estão cometendo erro porque não têm nenhuma obrigação, a menos que sejam servidores públicos e, como tal, delegados ou fiscais do Poder Público Federal e, como tal, não podem tolerar esse tipo de fraude, têm a obrigação de denunciar. Mas, se o patrão quiser também denunciar, pode denunciar, informar que ele está passando por essa situação para que seja apurado com ampla defesa das pessoas. Mas, em regra, o patrão que se encontra nessa situação, ele só comete crime se ele tiver o dever legal de denunciar, no caso, se for alguma autoridade. Quem recebe o seguro-defeso tem direito a outros benefícios? Quem recebe o seguro-defeso não vai ter direito a outros benefícios porque o seguro-defeso é exatamente para ele não ficar desamparado, não ficar completamente desamparado durante o período onde ele está proibido de praticar a única atividade produtiva da vida dele, que é a pesca. Se esta não for a única atividade produtiva da vida dele, ele tiver uma outra atividade produtiva que lhe renda um outro dinheiro, evidentemente, ele não fará jus ao seguro-defeso. Agora, o que deu início a essa investigação da Polícia Federal foram denúncias recebidas em outubro de 2016. No caso, como é que as pessoas podem fazer essa denúncia? Como é possível que a população ajude também nesse processo de investigação? Ah, correto. Todo mundo que tiver ciência de irregularidades, e aí essas denúncias, me parece que ao que foi noticiado, foram feitas por pescadores, que se acharam injustiçados porque estão recebendo o mesmo valor que outros que não são pescadores estão recebendo. Estas denúncias devem ser feitas por qualquer pessoa que tiver ciência e tiver provas mínimas, indícios mínimos para apresentar ou a autoridade policial ou o Ministério Público, que com certeza absoluta será tudo apurado, e aí não é assim, denunciou ou prendeu. Depois da denúncia, há que ter uma apuração para comprovar a materialidade e a autoria, e ao final de tudo isso aí, se ficar comprovado, você vê que já tem um tempinho, desde a denúncia até hoje, porque lógico, tem que haver uma apuração, uma apuração séria, tem que carrear provas, porque sem prova não se pode condenar ninguém. Enfim, não é imediatamente, mas procurando a polícia ou o Ministério Público, isto pode inclusive acontecer em alguns casos, para alguns benefícios, através da internet. Hoje a internet é tão popular, é tão democrática, as pessoas podem denunciar através da internet, informando indícios, e na maior parte das vezes, até as denúncias podem ser anônimas. O fato é que se todo cidadão que cumpre o seu dever, que age de forma ética, de forma lícita, exigisse que todos os outros agissem da mesma forma, certamente não teríamos nem os governantes que temos. Exatamente, as fraudes lesam todos nós cidadãos. Lembrando que o Dr. Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras, então se você é de casa, quer continuar essa conversa, ou então quer falar sobre outros temas, pode sugerir para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. A campanha de vacinação contra a gripe encerrou na última sexta-feira, e em balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Estado paraense conseguiu imunizar 80% da população. O balanço foi divulgado ontem e aponta que 1.208.111 pessoas foram imunizadas contra a gripe em todo o Estado paraense, o que corresponde a 80% da população que deveria tomar a vacina. A nível municipal, o único município que ultrapassou a meta de vacinação nacional estimada em 90%, foi Santa Bárbara do Pará, que imunizou 95% da população da cidade. Mesmo com o fim da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que as unidades de saúde que ainda tiverem doses da vacina devem continuar com a vacinação até que dure o estoque. Lembrando que qualquer pessoa entre 5 e 59 anos pode tomar a vacina. Na semana passada foi divulgado o resultado das avaliações de 2.109 instituições de ensino superior feitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. E no total, 313 tiveram avaliação insatisfatória e, entre elas, 5 estão no Estado do Pará. A avaliação é feita por meio do Índice Geral de Cursos, indicador oficial de qualidade do ensino superior no Brasil, calculado todos os anos. O índice vai de 1 a 5 e as notas na faixa de 1 e 2 indicam mau desempenho passível de punição, como a proibição de novos vestibulares, até que medidas para a melhora de desempenho sejam implementadas. No Pará, as instituições reprovadas foram a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá, a Faculdade Pan-Americana, a Faculdade Pan-Amazônica, a Faculdade Pan-Americana, a Faculdade do Tapajós e a Faculdade Teológica Batista Equatorial. E vamos falar de saúde. O calor desse período menos chuvoso provoca o aumento nos casos de conjuntivite no Estado do Pará. Isso por conta da baixa resistência propícia à inflamação nos olhos por vírus e bactérias. Coceira e vermelhidão são os primeiros sintomas da conjuntivite tão comum nesse período. Principalmente lacrimejamento, ardência, secreção aquosa que sai e um desconforto, muito grande sensação de areia. O que às vezes nos preocupa é quando vem alguma associação com quadros bacterianos, com secreção purulenta ou acordar com o olho grudado. Aí realmente tem que ter uma preocupação maior do paciente, porque em alguns casos pode até levar a quadros muito severos de perda até mesmo de visão, da função visual. Foram sete dias com os olhos inflamados e Leandro não tem dúvidas. O maior incômodo foi a coceira. A coceira me irritava bastante porque parece que quanto mais eu passava a mão, mais dá vontade de coçar e mais ficava aquele incômodo nos olhos. Para aliviar os sintomas, é possível usar de mecanismos acessíveis em casa, como a água mineral gelada, por exemplo. Fazer compressas geladas. Eu gosto muito de, ou soro fisiológico ou mesmo, compressa com água mineral gelada, que aí já vai ter um alívio maior desses sintomas. Lógico, eu sempre peço para procurar o oftalmologista, porque ele pode passar colírio de lubrificantes oculares. E dependendo do caso, entrar com colírios de anti-inflamatórios, com corticoides, ou se tiver um quadro um pouco mais intenso, o uso de antibióticos associados a anti-inflamatórios, que aí já alivia mais rapidamente os sintomas e os quadros de infecção e processos inflamatórios. Existem vários tipos de conjuntivite, como a traumática, quando acontece algum baque no olho, ou a química, quando algum produto cai no local. No sul do Pará, a mais comum é a alérgica, por conta do aglomerado de pessoas. Já para a nossa região, a viral e a bacteriana são mais comuns, devido ao calor excessivo que causa baixa imunidade. Para a nossa região, o mais comum que nós encontramos são tipo viral e bacteriano, são mais comuns nos surtos. Lógico, outros tipos também são frequentemente vistos nos consultórios, mas nos surtos de conjuntivite é mais viral ou bacteriano. Para a nossa região, há calor excessivo, que às vezes a pessoa se expõe também muito na piscina, que é a água com cloro, também pode ter um quadro de conjuntivite química, que em algumas piscinas, não é feito o controle adequado do cloro, pode ter aquele olho vermelho, que é um quadro de conjuntivite química, que aí tem que procurar o oftalmologista para fazer o tratamento adequado. Para a região sul e sudeste, devido à poluição, menor incidência de chuvas, o inverno, aí são quadros mais ou virais ou quadros de conjuntivite alérgica. Ao sentir os sintomas, Leandro ouviu algumas recomendações que decidiu seguir. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, a minha chefe me indicou um colírio para eu usar, e foi que durante o dia eu fiquei usando direto esse colírio, foi que começou a melhorar, mas foi uma semana que eu fiquei sentindo os mesmos sintomas, que foi o olho vermelho, a irritação e o desconforto, né, principalmente, porque o olho vermelho a gente não gosta de ficar muito se expondo na frente das pessoas. A primeira recomendação é sempre procurar um médico para descobrir o tipo de conjuntivite e só então usar os medicamentos prescritos por esse profissional. Certo é procurar o oftalmologista, porque ele poderia ter outros quadros em que alguns quadros virais podem levar à formação de opacidades no eixo de visão, no centro da visão, e essas opacidades podem demorar de seis meses até dois anos para desaparecer, ou seja, cursar com uma baixa divisão nesse olho por um tempo muito prolongado. Então, não pode simplesmente usar colírios que um vizinho, um parente passe. Você tem que procurar o oftalmologista, porque se por acaso já estiver observando qualquer outro sinal, ele já entra para evitar quadros mais graves. E agora nós vamos falar de manifestação. Funcionários da Companhia de Saneamento do Pará decidiram fazer uma paralisação de 48 horas nos próximos dias 21 e 22 de junho em todo o Estado do Pará. Eles se reuniram na Assembleia realizada pelo Sindicato dos Urbanitários. Há dois anos, com o salário congelado, os servidores exigem um reajuste de quase 9% em sua remuneração. Agricultores do Amapá que estão com dívidas em financiamentos contraídos junto ao Banco da Amazônia poderão negociar as pendências e receber até 85% de descontos nos débitos. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, cerca de 4 mil agricultores dos 16 municípios do Estado devem procurar o banco para regularizar as pendências. O desconto é para aqueles empréstimos feitos no FNO até dezembro de 2011. De acordo com a Secretaria, com os descontos e a regularização das pendências, os produtores poderão abrir novos créditos. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Esta semana, o Ministério da Saúde anunciou um novo acordo com as indústrias alimentícias para tentar reduzir a quantidade de sódio nos produtos. Segundo o Ministério, o objetivo é eliminar 28 mil toneladas de sódio dos produtos industrializados. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Altamira, sudoeste paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, sem possibilidade de chuva durante esta quinta-feira. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 32. Já em Itaituba, sudeste paraense, a população deve encarar sol intenso neste feriado de Corpus Christi, com temperaturas que podem variar entre 24 e 36 graus. A possibilidade de chuva é quase zero. Para o município de Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão também é de tempo firme, com sol forte ao longo de todo o dia e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus, com máxima de 36. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, esperar mais de que 20 minutos na fila em banco é proibido por lei. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar das filas em bancos. Com a correria corriqueira, perder tempo implica em não realizar as atividades diárias. Para isso, cada atividade deve ser ajustada para que isso não aconteça. E você sabia que, em Belém, esperar mais do que 20 minutos na fila do banco é proibido por lei? Cabe à população denunciar irregularidades. Você já passou por uma situação de espera interminável nas filas bancárias? Sabia que há uma legislação municipal que garante um atendimento mais rápido e eficaz ao cliente? O cumprimento da lei em Belém é fiscalizado na Ação Cliente Cidadão. A Ação Cliente Cidadão, ela consistiu em levar a Secretaria de Economia de Belém, que é o órgão fiscalizador, até próximo do cidadão. Então, ela consistia em instalar um posto de serviço da SECOM próximo às agências para facilitar exatamente o recebimento das denúncias. Essa ação, ela se perdurou de novembro até o final do ano passado, mas nós demos continuidade na fiscalização normal. Então, hoje, das 110 agências mais ou menos ativas em Belém, nós já fiscalizamos 72 e essa fiscalização gerou 23 advertências e duas multas até agora. No município de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, o Banco do Brasil foi obrigado a indenizar em 5 mil reais um cliente que passou mais de duas horas na fila de espera da agência. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu a indenização como um reparo por danos morais. De acordo com a lei das filas, uma regulamentação que vale para várias cidades e estados do país. Já na capital paraense, a lei municipal prevê que o cliente deve ser atendido em até 20 minutos em dias normais e 30 antes ou após feriados. Essa lei é uma lei municipal que determina, além de exigir que nas agências bancárias tenha banheiro, o assento, o assento para deficiente, enfim. Mas o principal, vamos dizer assim, instrumento dessa lei é que ela limita o tempo de atendimento nas agências. Nos dias normais, 20 minutos e nos dias pós ou antes de feriado, 30 minutos. As agências que apresentarem irregularidades podem ser advertidas e até multadas. No primeiro momento é uma advertência, se foi verificado algum tipo de irregularidade, nesse sentido que eu falei anteriormente. É dada uma advertência e é dado um prazo para o banco se regularizar, de 30 dias. A partir daí, reincidência se houver, multa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e se perdurar a reincidência, suspensão do alvará de funcionamento, ou seja, a agência seria fechada. Mas vale lembrar, o principal fiscal é o cliente. Aí ele tem que fazer contato com a SECON, no 373-3106, que aí a fiscalização imediatamente será acionada e vai até o local para constatar e lavrar se for o caso de advertência ou multa, dependendo da situação. Um levantamento recente divulgado pelo DETRAN aponta que o estado paraense possuía um alto número de veículos irregulares. Ainda assim, no mês de maio, o estado bateu o recorde de emplacamentos. Ao todo, foram 7.638 novos veículos emplacados circulando pela capital paraense. Em relação ao mês de abril, o crescimento foi de 20%, contribuindo para um número total de 1 milhão 840 mil veículos em todo o estado. Entre os municípios com as maiores frotas estão Belém, com pouco mais de 23% de veículos, Ananindeu, a responsável por 6% da frota, e Marabá, com 5% do total. Segundo o DETRAN, a tendência para os próximos dois meses é que o cenário continue assim, mesmo com a crise econômica que o país enfrenta. A preocupação do órgão é que, com a crescente de veículos circulando pela cidade, aumentam também o fluxo de carros e o número de acidentes. E uma notícia para quem for realizar festas em homenagens aos santos juninos. É bom ficar atento para as regras. A orientação da prefeitura é que não é permitido fechar a via para fazer a quadra junina. É necessário uma autorização que você conseguirá através de um ofício enviado para a Delegacia de Meio Ambiente e também para a FUMBEL. Com a autorização em mãos, você vai anexar também um abaixo-assinado da comunidade que você vai encaminhar para a CEMOB para que ela faça a interdição das vias. Já para a música, que dará ritmo à quadra junina, é necessário pegar toda essa documentação e enviar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, que dará a liberação para a música. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Os casos registrados de leishmaniose no Acre saíram de 1.183 em 2015 para 969 em 2016, apresentando uma redução de 18% segundo dados da Secretaria de Saúde. Os casos de leishmaniose registrados no Estado do Acre saíram de 1.183 no ano de 2015 para 969 no ano passado, apresentando uma redução de 18% segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. Na capital, Rio Branco, a redução foi de 29%. Os números diminuíram de 244 para 173 no mesmo período. Entre as cidades que mais registraram casos no ano passado foram Rio Branco, com 173 casos, os municípios de Assis, Brasil, com 110 registros, Sena Madureira, com 81 e Chapuri, com 73. Entre os municípios que menos notificaram casos da doença foram Bujari, com 8 casos, Feijó, com 12 e Acrelândia, com 16. E saiba o que funciona aqui em Belém neste feriado de Corpus Christi. Neste feriado, os shoppings de Belém estarão com as lojas fechadas. As praças de alimentação funcionarão de meio-dia às 22h, e os cinemas seguem funcionando conforme a programação. De acordo com a direção do Espaço São José Liberto e Paulo Joalheiro do Pará, o local funcionará em horário de feriado de 10h às 18h. O espaço fica na Praça Amazonas, no Jurunas, e lá funcionam a Casa do Artesão, o Jardim da Liberdade, o Memorial, a Capela, o Museu de Gemas do Pará e as Lojas de Joia. A estação e o Mangal funcionarão normalmente no feriado de Corpus Christi. Nos dias 15, 16 e 17 de junho, a Estação das Docas funciona de 10h às 3h da manhã. Já no domingo, funciona de 9h à meia-noite. Neste final de semana, o Mangal das Garças funciona de 9h às 18h. No feriado desta quinta-feira, dia 15, o EMOP estará fechado para a coleta de sangue. Mas nos dias 16 e 17, o funcionamento para a doação de sangue é normal. Na sexta-feira, de 7h30 às 18h, e no sábado, de 7h30 às 17h. Até o próximo dia 30 de junho, as famílias cadastradas do programa Bolsa Família de Belém devem passar por avaliação de saúde. Os que não comparecerem às unidades de saúde poderão ter o benefício bloqueado ou até cancelado. Para avaliação, é necessário levar o cartão do programa federal, Tunis, cartão do SUS, carteira de vacinação das crianças e cartão da gestante. A avaliação é obrigatória para crianças menores de 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes com idade de 14 a 44 anos. Os beneficiários que não comparecerem às unidades de saúde para fazer a verificação e não estiverem com os dados atualizados, poderão ter o benefício bloqueado ou até cancelado. O programa Bolsa Família é voltado para famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. Em Belém, o total de beneficiários chega a 114.745 pessoas. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará está se estruturando para funcionar como espaço de visitação e difusão de conhecimento, mas precisa de apoio da sociedade para que isso aconteça. São 117 anos de uma história que necessita de ajuda. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará precisa de reformas urgentes para funcionar com o propósito para o qual foi pensado. O que precisa, são três pontos de estrangulamento, digamos assim, que no programa Monumenta não terminou. Primeiro foi a questão da biblioteca, que o espaço da biblioteca não foi concluído. O auditório, que também não foi concluído, que é um problema seríssimo para nós. E há um problema sério ainda, que é do telhado, porque o Instituto não pode, inclusive, recolher as peças que ele tem, restauradas, nem todas. Estão sob guarda do Museu da Universidade, umas, outras estão sob guarda do Museu Emílio Guilde, porque chove muito ainda, muitas goteiras. Então, é um trabalho que tem que ser feito. E não é um trabalho fácil, pelo seguinte, porque o Instituto é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Quer dizer, até para que você faça, enquanto um presidente, uma diretoria, faça uma intervenção, há toda uma necessidade de um protocolo junto ao IPHAN, sem falar nos recursos. Atualmente, muito conhecimento é produzido aqui, mas fica restrito aos muros do próprio Instituto ou de instituições educacionais. Primeiro, essa preservação da memória, zelo desses acervos, que começou a ser feito graças a uma grande ajuda, não só da empresa privada, mas a grande ajuda com o governo norte-americano e depois com a FUMBEL, que restaurou os móveis do Barão de Guajará. Para abrir a visitação pública, para que o público venha conhecer a sua história. E, em segundo lugar, difundir o conhecimento que está aqui, com os sócios, que são 70 sócios agora. Então, colocar esse conhecimento para além dos muros. O Instituto Histórico Geográfico do Pará é depositário de uma importante memória. A primeira importância é continuar, nós conseguimos dar continuidade ao Instituto ser um local de agregação de intelectuais, que tem contribuído para o conhecimento das diversas áreas daqui do nosso estado e também da nossa região, em primeiro lugar. E o segundo, esse é o saber, e o segundo é a memória, porque ao longo desses anos, desde que o Instituto foi fundado, que não havia também museus, então isso se tornou um local que tem um acervo, diversos acervos. Esses acervos são a memória daqui da nossa cidade, da sociedade, de Belém e do estado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 9880234444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho